Volta com o Jornal da Gazeta e vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre a polêmica em torno da vacinação de adolescentes e o atual estágio da pandemia no país. Eu converso com Pedro Halal, que é epidemiologista, coordenador do EpiCovid-19 e professor da Universidade Federal de Pelotas. Professor Pedro Halal, boa noite. Boa noite, uma satisfação estar aqui contigo mais uma vez, Denise. Pois é, vamos falar dessa polêmica toda nessa semana em torno da vacinação de adolescentes. Tivemos alguns casos que se falava de reação à vacina, mas teve um caso mais específico de uma adolescente que veio a morrer e hoje todas as investigações apontam para uma outra doença que não tinha relação com a vacina. E aí eu queria saber qual a sua avaliação de toda essa situação que foi colocada pelo Ministério da Saúde, lembrando que a associação de infectologistas se posicionaram contra, que a vacina da Pfizer tinha autorização da Anvisa para aplicação, assim como no exterior, não é? Exatamente. O dia de ontem é para ser esquecido na história do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, além de tomar uma decisão absolutamente equivocada, que foi deixar de recomendar a vacinação para os adolescentes, ainda fez aquela coletiva de imprensa tentando criar uma polêmica, um pânico na população em função de um eventual óbito de adolescente que poderia ter relação com a vacinação. Hoje já está comprovado que não tinha relação com a vacinação, todos os lugares do mundo praticamente seguem vacinando os adolescentes e o Ministério da Saúde, mais uma vez, vai sair tendo pago um mico. Por quê? Porque o Ministério da Saúde vai acabar voltando atrás, todos os estados praticamente decidiram manter a vacinação dos adolescentes, então aquele dia de ontem no Ministério da Saúde só serviu para desgastar ainda mais a já desgastada imagem do Ministério da Saúde do Brasil. É, porque foi uma coletiva muito misturada, né, em relação aos temas, porque se falava da necessidade de ter disponibilidade das vacinas para reforço de imunização dos idosos, para completar a segunda dose, porque estava faltando a vacina da AstraZeneca e aí veio a questão dos adolescentes, mas o próprio Ministério autorizando a vacinação naqueles que tinham comorbidade. Exatamente, aquela entrevista de ontem, eu cheguei a olhar a coletiva de imprensa, porque eu fui muito procurado pela mídia para comentar, e é inacreditável. Eu acho que ontem o ministro Queiroga, pela primeira vez, conseguiu chegar num nível tão baixo quanto do seu antecessor, o ministro Pazuello. Ontem o Queiroga parecia o Pazuello de tão complicado, de tão confuso nas explicações e, sinceramente, depois da participação à noite na live junto com o presidente, de tão negacionista. Eu acho que o ministro Queiroga tem que fazer uma autocrítica imediatamente para decidir se ele vai ficar do lado da ciência ou do lado do negacionismo, porque se ele for ficar do lado do negacionismo, seria bom que ele deixasse o cargo e deixasse alguém que acredite em ciência ocupar o cargo da maior autoridade sanitária do país. É, e diferente de Pazuello, ele é médico, né, o ministro Queiroga é médico, e ele ontem, na live que você está citando, ele, inclusive, meio que descartou a necessidade de se utilizar máscara, que isso tem de ser revisto no país e a gente sabe que essa é uma proteção importante. Aí eu aproveito para te perguntar sobre a sua avaliação desse momento da pandemia aqui no país, né? Alguns infectologistas atribuem ao fato de o país ainda usar máscara em muitas situações. Olha, na verdade, os números atualmente no Brasil são muito bons. Em qual sentido? Porque a tendência é uma tendência decrescente. Isso é ótimo, isso significa que a vacinação está funcionando, que é o que a gente dizia há muito tempo, que a vacinação é que ia nos tirar da pandemia. Claro que a gente tem a variante delta puxando contra. Por enquanto, nós ainda estamos ganhando o cabo de guerra contra a variante delta, mas isso, infelizmente, pode mudar. A única coisa que não se tem dúvida é que, nesse momento, tem que seguir com os cuidados individuais, tem que seguir usando máscara, seguir evitando aglomerações, exatamente para que essa tendência positiva que a gente observa não seja perdida. Até porque, Denise, embora a tendência seja positiva, nós ainda estamos com 400, 500 mortes todos os dias no Brasil. Para a gente dizer que a pandemia está controlada, nós temos que baixar de 100 mortes por dia no Brasil. Enquanto isso não acontecer, não é hora de falar em retirada de máscara, falar em torcida nos jogos de futebol. Nós precisamos, sim, manter os cuidados, voltar às aulas, por exemplo. A aula tem que voltar, nesse momento, com protocolos rígidos, mas aglomerações e responsabilidades, como ocorrida ontem pelo Ministério da Saúde, não devem acontecer nesse momento. Agora, mesmo com esses números melhores da pandemia, com todo o avanço que nós tínhamos da vacinação, comprovando a capacidade de o país vacinar, desde que tenha vacinas, a gente ainda vê muita gente questionando, que aproveitou essa discussão de ontem, exatamente para reforçar as dúvidas em relação à eficácia da vacina. E eu queria lembrar também essa questão da necessidade de um reforço para os mais idosos. Na verdade, a ciência está se ajustando às condições que estão sendo colocadas pelo coronavírus. Era um episódio novo, global. Nós tivemos mudanças. E aí você vê aquele discurso negacionista, cobrando a ciência, talvez por equívocos lá de trás, quando ninguém sabia com o que eles estavam lidando de fato, né? Nós, na ciência, ficamos muito tranquilos com isso, Denise, porque a gente está acostumado com isso. Quando nos perguntavam, por exemplo, quanto tempo duraria a imunidade conferida pela vacina, o que a gente respondia? Não temos evidência ainda. Agora a gente sabe que, depois de sete, oito meses, a imunidade conferida pela vacina diminui. Então, o que isso sugere na prática? Que a vacina da Covid-19 talvez acabe sendo que nem a vacina da gripe, que a gente vai tomar uma dose todos os anos. Mas não tem problema nenhum. A ciência está acostumada com essas mudanças, em aprender com as doenças. Quem não está acostumado a aprender com a doença é quem é negacionista, quem é anti-ciência, quem ainda acredita que a Terra é plana ou ainda acredita que vacina faz as pessoas virarem jacaré ou que iam morrer 800 pessoas na pandemia de coronavírus. Essas pessoas não mudam de ideia, porque o que elas fazem não é ciência, é negacionismo. A ciência tranquilamente lida com novas informações. E a terceira dose nos idosos já é uma realidade. Eu recomendo a todos os idosos que quando chegar a sua vez, vão lá, tomem a terceira dose, exatamente porque a ciência mostrou que essa terceira dose é importante. Agora, por essa indicação do comportamento imunológico dos mais idosos, você acredita que toda a população terá de receber uma terceira dose e talvez no ano que vem mais um reforço e ficaremos assim ciclicamente ou chega um ponto em que a doença começa a ser controlada porque a maior parte da população está vacinada mesmo e diminui muito o número de casos? Inacreditavelmente, Denise, eu vou te dizer que as duas coisas são verdade. Tu dissesse um ou no meio da tua pergunta, mas não é nenhuma nem outra. Agora, no começo, é bem provável que várias pessoas e talvez toda a população tenha que tomar uma terceira dose. Mas também é verdade que a partir do momento em que a pandemia estiver acabada e o vírus estiver em situação endêmica, que a gente chama, que é sob controle, é provável sim que a gente tenha que tomar vacina do coronavírus todo ano, talvez junto com a vacina da gripe. Talvez eles vão conseguir desenvolver uma tecnologia que seja uma picadinha só, tanto para o coronavírus quanto para a gripe. Isso é absolutamente normal, não tem problema nenhum. O Brasil sempre foi um sucesso na vacinação para a gripe, vai ser um sucesso para a vacinação combinada da gripe com o coronavírus. Agora, em que momento que se pode falar que a pandemia está controlada, que acabou mesmo com a pandemia? Olha, tem uma questão burocrática, que é quando que a Organização Mundial da Saúde vai declarar o fim da pandemia. Acho muito provável que não seja em 2021. Acho que vai ser no começo, talvez em direção ao primeiro semestre de 2022. Nesse momento, o que seria? A pandemia está controlada. Pode ter algum surto num lugar ou no outro, mas essa situação de alerta global vai estar controlada. Aí a OMS vai declarar o final da pandemia. Nós estaremos ainda atentos, ainda monitorando o coronavírus, mas a situação muda. Eu acho importante dar o exemplo, né, Denise? Eu estou aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, hoje. Aqui nós estamos numa fase um pouquinho mais avançada que o Brasil. Aqui, nos ambientes abertos, as pessoas não estão usando máscara mais. Nos ambientes fechados, no transporte, ainda usa máscara. Então, assim, são fases, a gente vai vencendo essas fases, até naturalmente voltar ao que a gente chamava de vida normal, que eu acredito que aconteça na virada do ano. Agora, o que causa uma certa preocupação é que nós tivemos em alguns países, inclusive aí nos Estados Unidos, locais que liberaram mais rapidamente, que liberaram a utilização de máscara, não era mais obrigatória, voltar a ter ondas e ondas pesadas, inclusive com mortes. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Claro que tem uma resistência aí de parte da população à vacinação, mas, ciclicamente, a gente não pode enfrentar essas ondas? Eu acho que a gente pode enfrentar essas ondas enquanto estivermos com a doença descontrolada. Claro que, num país como os Estados Unidos, em que tu tem aí talvez 30% da população não querendo se vacinar, isso é muito mais provável de acontecer do que num país como o Brasil, em que tu não tem nem 10% da população desse movimento antivacina. A gente precisa garantir logo que no Brasil, esse 90% da população que quer se vacinar, que possa se vacinar, que tenha vacina disponível, e aí a gente vai conseguir controlar o vírus. Eventualmente teremos novos surtos? Pode ser que sim, mas esses novos surtos serão muito menos graves do que esse momento pandêmico. Por exemplo, vai ter atendimento médico para todo mundo que precisar, que foi um problema em alguns momentos da pandemia, porque tu sequer tinha leito disponível. Então, a gente precisa controlar a pandemia. Depois de controlada, vai seguir tendo algumas pessoas que vão ter Covid? Vai. Normalmente vai ser mais leve, porque a maioria delas vão estar vacinadas. Mas a doença vai estar convivendo conosco, assim como convivem outras doenças naturalmente. É, e no Brasil que nós tivemos muita discussão sobre a obrigatoriedade da vacina, agora se fala também desse passaporte da vacina, na verdade a gente vê uma adesão muito grande da população, né? Exatamente, o Brasil sempre foi um país favorável à vacina. Essa onda negacionista, que eu espero que acabe o mais rápido possível, ela não conseguiu mudar a visão do brasileiro. O brasileiro gosta do Zé Gotinha, o brasileiro gosta de vacina no braço, o brasileiro sabe que a vacina já salvou centenas de milhares, milhões de vidas no Brasil. Então, aqui no Brasil, ou aí no Brasil para vocês nesse momento, né? No Brasil não vai passar essa mensagem negacionista de que vacina faz mal. A população brasileira sabe que vacina faz bem, a população brasileira sabe que a terra não é plana, e a população brasileira sabe que a ciência, e não o negacionismo, é o que vai nos livrar dessa pandemia. Agora, Pedro Halal, a OMS em alguns momentos se coloca contra uma ampla vacinação, inclusive questionou essa dos adolescentes pela preocupação com a distribuição de vacinas pelo mundo, para que o mundo todo tenha essa capacidade de vacinação e consiga controlar simultaneamente. Você acha que essa é uma recomendação válida, ou você acha que cada país deve seguir, como está acontecendo aqui no Brasil, vai reduzindo faixa etária, vai dando reforço? Não, assim, ó, a OMS está manifestando essa... E olha que muitas vezes na minha carreira, eu sou crítico a decisões da OMS, isso é normal, mas a OMS está manifestando uma preocupação justa com a distribuição das vacinas no mundo. Tem lugares do mundo que tu não tem nem 10% da população vacinada, porque falta vacinas. E aí, realmente, faz pouco sentido tu ter uma série de países com vacinas sobrando, planejando a terceira dose em toda a população, quando tu tem países que não tem vacinas para fazer a primeira e a segunda dose na sua população. Olhando no cenário global, está correta a OMS de dizer que é mais prioritário tu vacinar toda a população mundial com uma e duas doses, do que tu vacinar alguns pedacinhos da população de países ricos com três doses. Está correta a manifestação da OMS. Agora, esse problema não pode ser solucionado só pelo Brasil. Ele tem que ser solucionado por um esforço global liderado pela OMS. E, sinceramente, até hoje, esse esforço global ainda não aconteceu de maneira adequada. É, precisa até de suporte financeiro para esses países terem vacina, não é? Exatamente. E a verdade é que, por mais que não fosse esse o desejo dos pesquisadores, dos epidemiologistas, dos professores da saúde pública, A verdade é que a vacina contra a Covid reproduziu as mesmas desigualdades em saúde que nós estamos acostumados a ver. É na África, é no Sub-Saara, é no sul da Ásia. Tem lugares do mundo em específico que tem vacinação muito menor porque falta vacina, falta recurso financeiro para adquiri-las. Espero que uma coalizão internacional resolva esse problema mais rápido que sim. Ouvimos o epidemiologista Pedro Halal, que é coordenador da EpiCovid, professor da Universidade Federal de Pelotas. Pedro Halal, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite, Denise. Laerte. Boa noite. Obrigado.